uns pezinhos e vem mano é indestrutível mesmo a mão que tá soltando o bicho não rebita mano eu quero ver se realmente é indestrutível é pessoal eu tô aqui eu com uma caixa aqui ó cheia de boneco indestrutível olha isso aqui galera eu literalmente montei a minha coleção de boneco indestrutível galera de tanto ver vídeo de macaco é o que mais isso aqui ó galera do pinto indestrutível mano eu quero ver se é real vocês estão ligados que aqui não tem nada fake né aqui galera o negócio é real e essa daqui pessoal a minha coleção de boneco indestrutível olha isso mano tem Spider-Man Sonic o Hulk o Batman cara tem de tudo aqui inclusive mano tem esses cabeçudos aqui né esse cabeçudo aqui galera viralizou muito nos shorts que eu reagi né nessas últimas semanas e a galera não conseguia mano destruir velho de tanto ver esses vídeos eu falei mano não pode ser eu vou tentar destruir e eu vou conseguir vamos lá galera eu vou começar aqui abrir o super homem eu fiz a minha própria coleção de boneco indestrutível mano vamos ver se os vídeos de Naldinho galera são realmente reais ou fake vamos ver se isso aqui não tem como destruir olha isso aqui galera o super homem cara a qualidade isso aqui é muito boa é um boneco de borracha era borracha dele é bem mais resistente olha isso aqui galera do que por exemplo esse cabeçudo aqui sabe cara do céu tá vamos abrir toda a toda a minha coleção de indestrutível tá pessoal eu acabei de tirar a embalagem todos os bonecos indestrutíveis a qualidade disso daqui é muito boa galera na boa eu não fazia ideia mesmo que a qualidade desses bonecos aqui fossem tão boas mano tipo assim tá um show nesses cabeçudos aqui que provavelmente vocês conhecem né vamos lá começando aqui pelo nosso queridíssimo Sonic que eu gosto tanto né cara do céu olha isso mano isso aqui é uma tipo uma massinha velho e o boneco cara ele volta exatamente intacto ah não mano eu quero deixar esse Sonic gigante galera a gente consegue aumentar ele de tamanho ó cara do céu será que dói se soltar velho vamos fazer os... ah não dói muito não mano cara do céu olha a cara do Sonic mano chega de formar cara do céu mano tá rapaziada ó ó o negócio preto de pedra mano esse Sonic aqui galera é como se fosse uma massinha ó tá tão vendo cara olha isso daqui mano o dedo ela é afunda tô há tanto tempo sem fazer vlog tô voltando aqui da melhor forma possível cara a cabeça desse aqui ó é cabeça oca deixa eu pegar um martelo aqui não sei se deu pra ouvir né a cabeça do Spiderman ó já não é de borracha sabe mas mano isso daqui sim ele é bizarro tá bizarro destruiu um por um ai rapaziada produção coloca uma mão aqui ó tô segurando Lipão segura firme viu tá segurando agora galera vou fazer o seguinte mano eu vou puxar o Sonic meu deus cara não solta viu que vai soltar não solta velho que se que... que não solta velho me enxaló não vai me enxaló ó ó tô segurando aqui cara que vai se machucar com isso aqui cara do céu não tem como destruir esse Sonic velho ó já tá ó já tá saindo um pouco da tinta mas só a tinta eu quero ver o que tem dentro desse Sonic galera isso aqui eu acho que deve ter o que mano uma farinha vamos jogar no chão isso aqui ó cara do céu tá ali ó pega deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver fez nada eu vou jogar de novo no chão galera de novo eu acho que agora vai hein que nada velho o negócio mano eu sempre tive curiosidade pra ver se essa galera que faz esses vídeos se o negócio funcionava mesmo ou não e não é que funciona velho ah velho agora não mano eu tô pistola velho eu tô pistola eu vou achar alguma forma aqui no meu prédio galera de destruir isso daqui velho ó galera a gente vai fazer o seguinte colocar aqui boa colocou né sim ó agora eu vou pedir pra produção galera sentar senta aqui produção ó eu prendi bem na cadeira esse Sonic o objetivo vai ser o primeiro objetivo vai ser destruir o Sonic senta aí tá de boa aí né tá mano eu vou fazer o seguinte velho fecha o olho tá tá bem sentado né aham pera vou até pera vou de costas meu Deus olha aqui soltou e não fez nada mentira olha isso aqui mano não fez nada velho ó galera a minha coleção né cheio de super herói aqui mano isso aqui é muito satisfatório é muito bonito ó vamos ver o que tem dentro vocês conseguem ver que tem tipo um líquido galera ó conseguem ver ó tipo um líquido que tem tão vendo ó é tipo um líquido que tem dentro do do super homem é uma água mano tipo um gel tô louco pra ver e tipo assim nesse aqui tem um gel nesse aqui tem umas bolinhas galera ó não sei se vocês conseguem ver no tal mas tem umas bolinhas é tipo aqueles aqueles negocinho antes de estresse tá ligado anti-estresse não sei como que fala esse aqui é o aqua é o aqua man né galera é óbvio que tem água mas o Hulk o Hulk é diferente pessoal ó escuta é umas bolinhas mano que bizarro e o Batman é louco mano também tá o Sonic galera ele venceu de mim bom galera eu tô aqui agora com o incrível Hulk e com o meu óculos do like olha só olha bem pra ele é você já sabe o que fazer né gente olha isso o laser e o Hulk eu vou colocar aqui ó tem que só cuidar pra não furar o sofá né galera cara cara será que isso aqui vai queimar mano o que que tu acha produção queima eu acho que queima hein foca bem aqui hein eu acho que não vai dar nada isso daqui viu cara isso daqui ele queima fósforo pega fogo em tudo deixa eu ver fez nada ah louco mano o treco indestrutivo não fez nada ah não velho eu acho que é porque ele é é muito transparente velho vamos pegar o Batman esse daqui é o Batman galera vamos lá ó Batman cara será que o laser consegue mano esse laser ó olha a fumacinha galera o negócio tá saindo fumaça hein cuidado teu olho aí papi na produção não tem o óculos do like né um cheirão olha ali galera o plástico o negócio queimado velho fez um furo galera ó ó ó furou caiu a bolinha deixa eu ver como que é essa bolinha mano peguei que isso velho nossa que gel louco olha esse gel mano perda de começo aqui mano cheiro de de quando tu tá com asa assim sabe ó galera tá cheio de bolinho ih caraca vai cair todas as bolas no chão mano ih tá vazando as bolas mano imagina só agora a gente pega aqui ó já que a gente fez um furo se liga caraca mano vai cair tudo no chão aí ó aqui rapaziada cara do céu mano nossa galera deu ruim mano eu tô aqui no salão de festa do meu prédio galera as bolas caiu tudo no chão mano vamos jogar no lixo vamos jogar no lixo essas bolas aqui ó ah louco ah não as bolas tão vazando não para de vazar as bolas não não olha o chão velho cara como que a gente vai limpar isso lascou mano severa vamos ter que voltar lá pra minha casa mesmo olha galera vou colocar em um copo tá essas bolinhas aqui cara isso aqui é muito satisfatório viu quero ver se eu consigo encher um um copo com isso daqui mano cara tem bola no batman todo velho olha não só pelo joelho ele tá com água no joelho famosa definição tirando água do joelho mas essa borracha aqui galera ó nossa isso aqui é muito forte mano ó óbvio que a gente apelou né um laser conseguiu furar o batman tá aqui galera as bolinhas ó olha isso daqui galera mano é orbis né velho isso daqui é uma das coisas mais satisfatórias que tem mano olha essas bolinhas velho nossa imagina só a gente entrando em uma piscina disso ia ser muito louco galera já que tá tudo destruído esse batman eu quero abrir ele pra ver o que tem no meio coitado batman velho tem mais bola aqui mano nossa vai estudar minha casa toda tá rapaziada tá aqui ó esse aqui que é o material eu acho que no vídeo vocês conseguem ver né é um plástico muito muito resistente e a cabeça do batman galera ó a cabeça dele ela é fixa aqui embaixo ó e também é muito resistente velho pra caramba é batman pessoal ele foi literalmente destruído pelo laser olha pessoal o super-homem o Hulk também o Miranha e o Aquaman a gente já sabe o que tem dentro né tem isso daqui ó essas bolinhas só que a gente ainda não viu o que tem dentro desse macaco galera mano esse macaco aqui é muito inestrutivo então vamos fazer o teste com ele quer ver uma coisa engraçada pessoal se liga ó você pega e derruba o macaco de ponta cabeça ó ficou com uma cara de bulldog velho mano todo macetado velho a louca olha a cara dele mano do indivíduo parece que brigou com o mundo velho é galera estamos aqui com o macaco ó cabeça achatada e olha onde que eu tô galera estou aqui na academia um ambiente muito legal pra gente testar né a cabeça do macaco velho mano eu quero muito testar esses cabeçudos velho mano olha como que fica a cabeça desse macaco velho imagina o macaco menino assim com as pernas dele assim ó olha isso aqui mano caraca velho não é bizarro mano isso daqui é muito bizarro velho olha isso mano e tipo tu faz tudo com o macaco ó mano se liga olha o estado do macaco tá vendo ó desconfigurado agora olha só a gente consegue voltar na mesma posição que ele tava antes gente é bizarro só que ele tá meio nervoso né ó olha a cara dele ó tá nervoso esse macaco ó olha galera tô com um monte de altera aqui ah vou pegar esse aqui né calma aí ah não pô o papi aqui faz academia tipo assim ó dois achei muito pesado esse peso aqui tá louco velho pô jogo de teatro né galera pô academia só duas vezes na semana cara ó queria muito fazer o seguinte mano ó três dois um e vai ah mano vou jogar um pouquinho mais alto ó um pouquinho mais tô com medo de aca mano mano eu quero furar esse macaco mas já pensou a gente furar ele e todo o pó que tem dentro dele vazar aqui nesse chão meu Deus ah mano uma bolinha de pilates né meu vai macaquinho ah mano ó a produção que deu ideia você acha mesmo que uma bola dessa ah ó ah mano o macaco vai ficar mais rumba depois dessa bolada galera eu acho que o macaco quer fazer alongamento né então a gente vai pegar ele aqui ah vou fazer alongamento no bracinho do macaco né aqui ó aqui ó cara do céu mano macaco forte cara do céu mano galera eu juro pra vocês ah lá a gente furou uma capa e a gente tá na academia do meu prédio deu muito ruim deu muito ruim tem banheiro aqui pode parar de gravar? não a gente vai desligar tudo isso aqui mano a gente não tá na minha casa galera a gente tá no salão de festa do meu prédio galera se vir um morador aqui a gente tá frito olha a minha cara velho cara tá grisalho ó peraí você tá grisalho não 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 você tá grisalho vai lá pegar ó tá na lavanderia você tá grisalho velho na lavanderia tá tá eu nunca mais velho nunca mais vou fazer ver com macaco na minha vida velho cara a gente vai limpar isso mano a gente vai limpar velho cara eu vou ser expulso do prédio mano cara já tem que terminar isso acho que dá um jeito né mano olha aí família então eu quero ver algum youtuber fazer isso olha galera a gente ficou duas horas limpando lá mas ó a gente limpou a academia tá a gente limpou não ficou um pó no chão entendeu tá aqui o balde ó a gente teve que pegar até a escova de dente galera essa escova aqui que eu usava pra escovar os dentes a gente teve que passar no chão pra limpar o pó mano e ó nunca mais velho eu vou colocar a mão nesses bonecos destrutivos entendeu nunca mais olha o macaco não ficou vivo pra contar a história e todos esses vídeos que vocês veem na internet que não é possível destruir o boneco indestrutível olha o papi aqui conseguiu eu juro pra vocês lascou que isso a gente estourou o macaco pessoal já se passou alguns dias e olha só estou agora com uma panela e esse daqui pessoal é o pinto indestrutível olha isso mas assim galera eu não vou brincar muito com esse pinto aqui não né ó olha como que ele fica ah ele nem achata muito ah não faz aquele efeito igual fazia com o macaco e bom pessoal vamos ferver então né o pinto olha galera eu vou colocar água aqui nessa panela mano espero que não não tenha nenhum acidente aqui em casa né porque na academia do meu prédio lá deu muito ruim pessoal a água está fervendo a gente desligou o fogo mano não façam isso tá gente coitado do pinto mano ah mano tá se eu deixar aqui o pinto acho que vai desbotar mano não aconteceu nada eu pensei que ele fosse derreter não aconteceu nada com ele pessoal agora eu tô com uma luva de boxe já que esse pinto aqui ó é resistiu a água fervendo produção joga ele pra mim que eu vou mandar o famoso socão viu vai pode jogar vamos de novo vamos de novo vai 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 pode vir vai joga vai ah joga de novo que ia arrebentar mano esse boneco vem 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 pegar o Hulk aí família que esse pinto aí sobrevive a tudo rapaziada esse daqui é o Hulk né indestrutível mano depois do que aconteceu com o macaco e a gente mano causou na academia eu tô até com medo de esticar e mano cair aqui estujar meu apartamento todo então produção eu acho que eu vou meter um socão nele mostra que você é mais forte que ele vai pode vir pode vir pode vir pode jogar vai sacanagem né mano sejam muito bem vindos ao lipão na cozinha vamos ver se o pinto indestrutível vai resistir a culinária mais profissa do mundo bom pessoal vamos lá viu olha eu quero ver o que tem dentro gente desse desse pinto aqui viu indestrutível vamos fazer o seguinte aqui galera eu quero dar um corte aqui ó como se fosse uma cirurgia entendeu ó calma aí mano olha isso parece que é sal mano é aquele pó branco que tinha no macaco gente olha isso daqui aquele pó que tinha no macaco cara isso aqui gente é tipo uma areia eu acho que vocês conseguem ver é eu acho que é bom eu já sujei minha casa toda eu acho que é bom pegar esse esse boneco indestrutível e jogar no lixo pessoal vamos jogar beach tennis o macaco o boneco indestrutível a o melhor de 5 viu eu vou embora a perdeu 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 2 a 1 2 a 1 2 a 2 2 a 2 3 a 2 e agora tá quanto? 4 a 4 vai 4 a 4, quem fizer ganha quem fizer ganha, vai é, tá bom é, eu acho que o papi ganhou pessoal, a destruição continua estou aqui com o Spider-Man inclusive valeu pelo feedback, tá pessoal o Spider-Man 2 de Play 5 tá bombando aqui no canal e agora estou aqui na rua, pessoal, com o meu mustangão que a gente tunou ele, a gente fez o envelopamento tem vídeo aqui no canal e a gente vai passar com o carro por cima, gente mano, antes eu vou colocar o Intrigo Hulk esse Hulk aqui, galera, nervoso eu quero ver se ele aguenta, galera vou até colocar ele assim, ó, de costas, a bundinha vamos ver se o Hulk aguenta, galera o peso do mustangão pode ir, pode ir sobreviveu sobreviveu? sobreviveu ih, não sobreviveu não olha só, tá vazando, galera olha isso ih, furou, mano, ó, furou olha isso aqui, rapaziada olha, pessoal o Hulk foi de arrasta aqui o pescoço dele, né, não sobreviveu agora a gente vai colocar o Aquaman vamos ver se o Aquaman vai sobreviver eu vou deixar o Aquaman aqui agora eu vou colocar o Super-Homem e eu vou colocar o Spider-Man o Miran, o Miran já vai ser o Cobai aqui, ó vamos ver qual dos três sobrevive mais se você acha que é o Spider-Man você digita um o Aquaman dois e o Super-Homem três pode ir não vai pra frente, vai pra frente pra sacramentar pronto olha, família eu não sei o que aconteceu, mano o Miran tá com as costas aqui, ó totalmente já, mano o Miran sobreviveu, ó o Miran sobreviveu, galera o Super-Homem também e o Aquaman tá, uma perna dele ficou meio manca, né aqui, ó ficou manca e aí, galera só o Hulk que não aguentou é, pessoal eu acho que esses bonecos aí indestrutíveis não são tão indestrutíveis assim comenta aí o que você achou desse vídeo, tá bom e o que mais você gostaria que eu fizesse aqui no canal de vídeo diferente, tá bom comenta aqui pra mim deixa o like e também comenta qual super-herói aí você achou mais resistente tá bom tamo junto um abração aqui do Lipão assim nesses dois vídeos e tchau, tchau 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 tchau